Para o jogo, bora para o game. Compartilhar aqui os slides. Beleza. Estão vendo aí a tela, né, pessoal? Sim. Show de bola. Então, olha só. Deixa eu ampliar isso aqui. A terapia... A gente vai falar um pouquinho agora de... de imunodeficiências. É a primeira... Se eu não me engano, é a primeira coisa que fala ali... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Eu acho que é isso mesmo. A primeira coisa que fala ali na unidade 3 é a unidade 1. Falando sobre imunodeficiências. E aí, essas imunodeficiências primárias, pessoal, são aquelas que vêm ligadas a uma carga genética. A pessoa tem essa predisposição genética para ter essas imunodeficiências, correto? E nessa situação, a imunodeficiência, ela gera na pessoa problemas no seu sistema imunológico. E isso muito está relacionado ao cromossomo X. A maioria dessas imunodeficiências estão relacionadas ao cromossomo X. A gente viu outras, certinho? Mas a maioria está relacionada aqui. Então, olha só. A parte 1 da nossa revisão, ela termina justamente aqui. Então, eu vou comentar dessa questão para frente. E aí, depois vocês dão uma olhadinha lá na parte 1 da revisão. Então, vamos lá. A terapia mais apropriada para o restabelecimento do sistema imunológico, prevenindo a fatalidade das imunodeficiências primárias combinadas graves, é o transplante de medula óssea. E esse transplante logo no início da vida. Tá? E olha só. Deixa eu tirar esse trenzinho daqui. Como é que eu tiro isso? É isso aí. Sobre as imunodeficiências primárias e seus principais mecanismos fisiopatológicos, a sinal é a alternativa que apresenta a associação correta. Então, aqui, desse lado, eu tenho a imunodeficiência. E desse outro, as falhas funcionais correlacionadas a essa imunodeficiência. Então, todas essas imunodeficiências listadas aqui, síndrome hiper-HGM ligada à promoção X, síndrome do linfócito desnudo, doença granulomatosa crônica, deficiência no complemento C2 e C4, síndrome de Chediac-Riach, são todas imunodeficiências ligadas a fatores genéticos e, por isso, primário. Agora, a síndrome do hiper-HGM ligada ao cromossomo X, o que ela acarreta? Isso aqui, ó. Prejuízo na ativação de macrófagos e linfócitos. Primeiro, lembrar aí que a síndrome do hiper-HGM, ela está ligada ao cromossomo X, que é um cromossomo sexual, onde a mulher tem dois pares desse cromossomo, a mulher é X, e o homem só tem um par desse cromossomo. O homem é XY. Por isso, o homem acaba sendo mais afetado, porque a mulher, como ela tem dois cromossomos X, ela acaba, caso um desses cromossomos tenha essa deficiência genética, que pode ocasionar essa síndrome do hiper-HGM, a mulher acaba acionando outro cromossomo. Se um está com problema genético, o outro cromossomo é que funciona. Então, ela sempre vai ter um cromossomo X a mais, e por causa disso, a incidência dessa doença ligada ao cromossomo X é bem menor nas mulheres do que nos homens. Os homens, como ele só tem um, se ele herdar esse único cromossomo X com problemas genéticos relacionados à síndrome de hiper-HGM, ele vai manifestar a doença. E o que essa doença manifesta, professor? Prejuízo na ativação de macrófagos e linfócitos B. Tá certo? Então, é exatamente isso que vai acontecer na pessoa que tem a síndrome do hiper-HGM ligada ao cromossomo X. Prejuízo na ativação de macrófagos e linfócitos B. Então, o macrófago, para quem não se lembra, é o monócito ativado, né? Para fazer fagocitose. E depois, ele apresenta o antígeno fagocitado ao linfócito B. Mas antes, perdão, ele atinge o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 reconhece esse antígeno como não próprio do seu organismo. E aí, sim, ele ativa o linfócito B para fazer produção de anticorpos. Então, quando a pessoa sofre com essa síndrome ligada ao cromossomo X, síndrome do hiper-HGM, há um prejuízo na ativação de macrófagos. Então, a pessoa tem dificuldade em promover essa fagocitose, essa apresentação de antígeno. E também há um prejuízo na ativação de linfócitos B, o que leva a ter essa síndrome de hiper-produção de IgM, já que é o linfócito B que produz os anticorpos. Essa segunda síndrome, síndrome do linfócito desnudo, ela é um desastre. Porque o linfócito, ele, primeiro, é ele que reconhece no sistema imunológico aquilo que faz parte da sua constituição proteica é daquilo que não faz. É ele que faz essa diferenciação. E nessa situação, a síndrome, a síndrome do linfócito desnudo, ela compete da seguinte maneira. Um monócito, por exemplo, vai apresentar o antígeno fagocitado para o linfócito TCD4. E o linfócito TCD4, ele está desnudo. ele não tem os receptores de interação da ativação dos linfócitos. E aí o monócito chega lá para interagir, porque é uma interação entre vários receptores. Vou pegar minha canetinha aqui. Vamos lá, a canetinha aparece. o canetinha. O canetinha já não está. Aqui está. Olha aí, gente. O que vai aparecer aqui? Vou tirar de novo. A canetinha não é nada. Aí, olha. Não aparece por quê? Então, voltando aqui. A síndrome do linfócito desnudo. Quando um monócito, na sua capacidade fagocitária, fagocita o antígeno, aqui o monócito é esse que está em vermelho, está lá o seu núcleo, ele fagocita o antígeno, ele vai apresentar esse antígeno fagocitado para um linfócito TCD4, por exemplo. O linfócito TCD4 é aquele que passou por seleção tímica, que tem esse receptor que chama TCD4, que é o nome do receptor do linfócito, que faz interação com o monócito. Então, ele vem e interage o receptor do monócito, interage com o receptor do linfócito TCD4. E essa interação já promove uma ativação inicial. A segunda interação, o monócito vai lá, apresenta um segundo receptor com o antígeno, e o linfócito vem e apresenta um segundo receptor, que é a coestimulação, e o antígeno é apresentado, e essa coestimulação de receptores faz com que o linfócito TCD4, primeiro reconheça se o antígeno faz ou não faz par da constituição proteica, e aí se não fizer par da constituição proteica, então o linfócito TCD4 se ativa. E nessa ativação, ele ativa o linfócito B para a produção de anticorpos. Então, quando eu tenho a síndrome do linfócito desnudo, é esse linfócito geneticamente, sem os receptores de interação, essa apresentação de antígeno, ela fica mais letárgica, se é que quando acontece, de maneira adequada. Então, por isso, perca da expressão do complexo MHC. O que é isso? Esse complexo de receptores aqui. Se o linfócito está desnudo, ele não tem os receptores de interação com as células apresentadoras de antígeno. E por causa disso, a pessoa tem dificuldade nessa apresentação, nesse reconhecimento, nessa ativação do sistema imunológico. Três, doença granulomatosa crônica. Doença granulomatosa crônica, ela faz com que, bom, primeiro, crônica é uma coisa constante, geneticamente modulada. Granulomatosa é porque vai ocorrer uma situação com situação de fagocitose, granulomatosa. Então, olha lá. Três está relacionado à geração deficiente de espécies reativas de oxigênio. É isso aqui que acontece quando a pessoa tem doença granulomatosa crônica. Essa geração de espécie reativa de oxigênio faz com que haja uma lesão constante nas células. Certo? E isso gera sempre um processo inflamatório crônico, granulomatoso crônico, que essa pessoa vai enfrentar geneticamente modulada. O quatro, deficiência de complemento C2 e C4. Esse é o número 2 ali, está na cara, porque está falando de ativação de via clássica do sistema complemento. Como que ocorre essa ativação da via clássica do sistema complemento? Primeiro, se produzem anticorpos. Os anticorpos, eles se ligam à superfície do patógeno, como eu estou desenhando aqui. e isso significa neutralização, opcionização do patógeno, à medida que o anticorpos vai ligando. Nessa situação, quando os anticorpos já estão ligados à superfície do patógeno, ativa-se o que nós chamamos de via clássica do complemento. A primeira proteína do complemento, ela vem e se liga justamente nos anticorpos mencionados. Que anticorpos são esses? Anticorpos da classe IgM ou IgG, tanto faz. Aí vem aqui a primeira proteína do complemento, que eu chamo de C1, e ela se ativa aqui, entre os dois anticorpos. C1 ativado, que nós chamamos de C1A, ele vem e ativa C4. C4 vem e ativa C2. O C2 forma esse complexo, C2, C4. E esse complexo vem e ativa C3. Esse C3 ativa C5. O C5 ativa um complexo que fixa o complemento na membrana do patógeno, que é o complexo C6, C7, C8 e C9. E aí forma um buraco na membrana do patógeno, matando ele como se fosse dar um tiro no patógeno. Mas começou como? Com o complemento. Ligando na proteína do anticorpo produzido. Então precisa, essa via clássica do complemento, ela é dependente de anticorpos. Então, quando eu tenho deficiência no complemento, geneticamente a pessoa não produz C2 e não produz C4. Se ela não produz C2 e não produz C4, minha gente, o que está comprometido nela? A formação disso aqui. Ela não consegue ativar C3, então quebra-se a cascata do sistema complemento completamente. Ela vai ter deficiência na ativação da via clássica do sistema complemento, porque essas duas proteínas C4 e C2 estão envolvidas na cascata. Se eu tiro essas duas peças do dominó, a cascata não acontece de maneira adequada e nem completa. Correto? Depois eu tenho uma síndrome chamada de síndrome Sediak-Higashi. Essa síndrome Sediak-Higashi, ela provoca defeitos nas funções lisossômicas e granular. Ellen, o que isso tem a ver? Quando o monócito ou o neutrófilo está fagocitando, ele precisa de enzimas lisossomais para fazer a digestão do processo de fagocitose. Então, defeito na função lisossômica, isso gera o quê? Problemas na fagocitose das células fagocitárias, neutrófilos e monócitos. Gerando, e isso é genético, observa isso em todas as células, todas as células fagocitárias têm deficiência lisossômica e granular. Não consegue fagocitar de maneira adequada. completando a sua fagocitose. Isso se declara de uma doença imunodeficiente primária, chamada de síndrome Sediak-Higashi. Então, esse quadro é bem elucidativo para explicar esses cinco tipos de deficiência ou imunodeficiência primária e o que ela causa na pessoa. E aqui fala sobre as imunodeficiências primárias e seus principais mecanismos fisiopatológicos, sinal e alternativa que apresenta a associação correta entre as células. Então, número 1, correlaciona a prejuízo na ativação de macrófilos e linfócitos B. Número 2, a perca de expressão do MHC. 3, corresponde à geração deficiente de espécie reativa de oxigênio. 4, deficiência de complemento C2 e C4 provoca deficiência na ativação da via clássica do sistema complemento. E, sim, síndrome Sediak-Higashi provoca defeitos nas funções lisossômicas e granulares. Tá bom? E aí, vamos completar esse quadro. Na complementação desse quadro, aí nós temos 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 e 5, 1. Aí eu vou para as alternativas. A alternativa que contém isso, letra C, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 2, 1 e 5, 1. Perdão. 4, 2 e 5, 1. Tá? Letra C. Certinho? Falando um pouco de imunodeficiência secundária. O que é imunodeficiência secundária? Que não tem nada genético envolvido. A pessoa adquiriu por entrar em contato com uma situação que levou essa pessoa a ser imunodeficiente. Um exemplo. Ela teve que passar por um processo de quimioterapia. A quimioterapia foi lá e inibiu o sistema imunológico dela. Ela se tornou imunodeficiente secundária a tratamento quimioterápico. Ela era uma pessoa imunocompetente, contraiu HIV e o HIV levou ela à síndrome da imunodeficiência adquirida secundária, à infecção do HIV. Então, quando eu falo de imunodeficiência secundária, são também chamadas de imunodeficiências adquiridas. E que acontece devido à falha do sistema imunológico não associada a alterações genéticas, conforme as imunodeficiências primárias. E entre as principais alterações adquiridas durante a vida que caracterizam a imunodeficiência secundária, a infecção pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, vão falar a respeito disso, julgando as sentenças a seguir como verdadeiro ou falso. Existem dois tipos biológicos de HIV. O HIV-1, que infecta principalmente células TCD4+, e o HIV-2, preferencialmente células TCD8+, com evolução mais severa. Pessoal, sim, existem dois tipos de HIV. O HIV-1 e o HIV-2. Acontece, por que ele está falso aí? Porque o HIV-1 quanto o 2, ele infecta somente o linfócito TCD4. Ele não infecta a linfócito TCD8. O linfócito TCD8 não é a célula-alvo do HIV. Por isso, está falso. Mas existem, sim, dois tipos biológicos. HIV-1 e o HIV-2. Certo? Na fase aguda da infecção pelo HIV, há uma perca progressiva de células TCD4, presentes no sangue, sem que haja perca progressiva nos tecidos linfóides. Pessoal, aí ele está falando de fase aguda. A fase aguda é aquela fase em que o vírus entrou na pessoa, o vírus está replicando dentro dos linfócitos TCD4, saindo dos linfócitos TCD4, infectando novos linfócitos TCD4, fazendo um ataque em série a toda a população de linfócitos TCD4. E isso é a fase aguda, onde tem fagocitose, apresentação de antígeno, o próprio linfócito TCD4, que ainda não foi infectado, reconhecer que não faz parte da reconstrução proteica, ativar o linfócito B, a produzir anticorpos. Sim, o HIV positivo, ele produz anticorpos anti-HIV. Só que como eu sempre falo para os senhores, o anticorpo, ele mata o vírus, ele não mata a célula infectada pelo vírus. Então, essa que é a arma do HIV. Ele vai lá, infecta o linfócito TCD4, e quando a pessoa chega a produzir anticorpo, mata, aí já é a fase crônica da doença, né? Ela produzir anticorpo, o anticorpo está matando os vírus que estão na circulação. Mas os vírus que ainda se encontram dentro dos linfócitos TCD4, eles não serão mortos por anticorpos. Eles serão mortos por linfócitos TCD8. Só porque, olha só, na fase crônica, os anticorpos estão circulando, se sair algum vírus ali fora do linfócito TCD4, o anticorpo pega e neutraliza. Mas os anticorpos não afetam o linfócito TCD4. Quem vem aqui, linfócito TCD8, mata o linfócito TCD4 por citotoxicidade. Acontece que muitos linfócito TCD4 já foram infectados antes da produção dos anticorpos, na própria fase aguda da infecção, tá? E aí, o que acontece? A população de linfócito TCD4, nesse momento, ela decresce bastante. É quando a pessoa entra em imunodeficiência. Quanto menor a população de linfócito TCD4, maior a imunodeficiência da pessoa. E aí, por isso que síndrome de imunodeficiência humana. Nessa situação, porém, ele falou o quê? Na fase aguda da infecção do HIV, há uma perca progressiva de células TCD4. Vocês viram que na fase aguda, há fagocitose e apresentação de antígeno. O vírus continua infectando o linfócito TCD4. A perca progressiva ocorre já na fase crônica. Quando o anticorpo já eliminou os vírus e aqueles que ainda estão dentro do linfócito TCD4 estão sendo eliminados por linfócito TCD8. Aí sim, você começa a ter uma perca progressiva de células TCD4. O problema está aqui, como eu circulei. Ele falou na fase aguda, e não é na fase aguda. Essa perca progressiva, ela já acontece ali depois de quase 10 anos de infecção. A pessoa entra numa situação de perca progressiva e contínua de linfócito TCD4, que empurra ela para a imunodeficiência. Tá bom? A próxima. O HIV infecta linfócito TCD4, macrófagos e células dendríticas. Por meio de proteínas e seu envelope. Integra o seu material genético ao DNA do hospedeiro e promove a morte celular. Olha, o HIV infecta-se em linfócito TCD4 por meio de suas proteínas, integra o material genético ao DNA do hospedeiro e promove a morte celular dessa célula quando ele cumpre o seu objetivo, que é a multiplicação viral. Mas aqui está falando que ele infecta macrófagos, que são os monócitos, e células dendríticas. Isso é verdade? Sim ou não? Vamos ver se vocês estudaram. Lá no livro de vocês, está falando que isso é verdade. Tá? Tá, professor? Mas ele não infecta linfócito TCD8. Não, linfócito TCD8 não. Mas ele infecta linfócito TCD4, ele infecta macrófagos, que são os monócitos, ele infecta células dendríticas. O que tem em comum entre células dendríticas e macrófagos? São células que fagocitam esse vírus à deriva para apresentá-la para o linfócito TCD4, reconhecer como não antigênio, que ativa o linfócito B para produzir anticurpo. Então, nessa fagocitose das células dendríticas e macrófagos, eles também se contaminam. Tá? Por isso está falando HIV infecta linfócito TCD4, mas sim, é a célula-alvo do HIV. E os macrófagos e células dendríticas? Eles acabam sendo contaminados quando participam do processo de fagocitose e apresentação de antígeno. E o HIV se aproveita disso para continuar o seu ciclo de replicação do seu envelope viral dentro da célula hospedeira. E aí promovendo a morte celular também de macrófagos e células dendríticas, o que promove também mais imunodeficiência. O quadro clínico da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, induzido pelo HIV-2, tem uma evolução mais benigna quando comparada à imunodeficiência causada pelo HIV-1. O que vocês acham? O HIV-2 é mais tranquilo, ou mais benigno do que o HIV-1? Ou é o contrário? A sua postilha diz que isso é verdade. A infecção pelo HIV-2, ele tem uma evolução mais benigna quando comparada pelo HIV-1. Ou seja, a cepa do HIV-1 ela é mais virulenta do que a cepa do HIV-2. Tá bom? Essa é a verdade. Ficou FFVV. FFVV nós temos na letra E. Tá? Aí a alternativa correta. As deficiências no sistema imunológico são chamadas de imunodeficiências. As imunodeficiências consistem em falhas no mecanismo fisiopatológico do sistema imune, que podem ser congênitas primária ou adquiridas de forma secundária, como a gente viu. Tornando o nosso organismo mais vulnerável a doenças oportunistas. Então, independente de ser primária ou adquirida, o fato é que você vai entrar numa imunodeficiência e isso vai te tornar mais vulnerável a doenças oportunistas. A respeito das imunodeficiências primárias, julgue. Analise as afirmativas a seguir. Um, as características comuns entre as imunodeficiências primárias é o aumento da suscetibilidade às infecções e a homogeneidade do sistema entre pacientes. Então, que é uma característica imunodeficiente, você fica suscetível às infecções. Isso é, tanto faz ser secundária ou primária. Aqui ele está falando só de primária, tá bom? Mas ambas aumentam uma suscetibilidade às infecções. E ela também aumenta a homogeneidade dos sintomas entre pacientes. ou seja, o paciente ali que sofre dessas imunodeficiências também apresenta os mesmos sinais e sintomas. A sua apostila diz que isso é falso, tá? Os sintomas são variáveis. Depende, né? Por que são variáveis, professor? Por que não há uma homogeneidade? Porque depende da imunodeficiência. Quando eu estou falando de primária, pode ter, por exemplo, uma síndrome do linfócito desnudo. Bom, só vai atingir linfócitos. Eu tenho meu sistema fagocitário funcionando. Eu tenho uma situação eficaz. Agora, quando atinge somente C2 e C4, bom, só perdi o sistema complemento. Vou ficar mais suscetível a infecções bacterianas. Porém, as infecções virais eu continuo de boa. Na infecção do linfócito desnudo, eu vou ter problema com as duas infecções, bacterianas e virais. Então, os sintomas não são homogêneos. Por causa que? Uma infecção viral causa um tipo de problema, infecção bacteriana causa outro. Isso é só para você compreender que não é uma homogeneidade. Mas a variabilidade de sintomas depende de onde primariamente a genética do paciente está com problemas. Por exemplo, se tem problema com o cromossomo X, ele vai começar a produzir Gm demais. E isso vai causar quais tipos de sintomas? Talvez muitas interferências no imunodiagnóstico. E também pode levar a uma hipersensibilidade do tipo 3, que é aquele excesso de anticorpo atacando anticorpo, gerando fator hematóide. Então, sim, vários sintomas diferenciados. Tá bom? Essa é que é a verdade. Ok? Bora lá. As imunodeficiências primárias são mais graves que as secundárias, havendo baixa taxa de sobrevida em indivíduos na fase aguda. Então, imunodeficiência primária é mais grave do que a secundária? O que a coxilha de vocês acha? Isso é falso. Então, assim, a imunodeficiência primária depende dela para falar que é mais grave do que um HIV, por exemplo. Não é? Então, depende da manifestação. Não posso falar que uma é igual à outra, ou seja, não há homogeneidade entre as primárias ou entre as secundárias ou entre ambas. E também não posso falar que uma é mais grave do que a outra. Tá bom? Então, depende do que foi acometido. Certinho? Depende do que foi acometido. Nas imunodeficiências... Pô, velho. Já coloquei um negócio aqui. Nas imunodeficiências combinadas graves são observadas geralmente deficiências de linfócito B, sendo mais raras as deficiências de linfócito T. Falso. O que é imunodeficiência combinada? É quando eu tenho deficiência de ambos, as células B e T. Então, são observadas geralmente deficiências de linfócitos B, sendo mais rara deficiência de linfócito T. Não. Eu tenho tanto em linfócito T quanto em linfócito B, e posso ter as duas combinadas ao mesmo tempo, dependendo da situação. Então, por isso, falso. As imunodeficiências de células T podem causar redução na presença dessas células em órgãos linfóides e induzem maior vulnerabilidade às infecções virais. Então, essas imunodeficiências em células T, elas podem causar redução na presença destas células em órgãos linfóides. Bom, o que eu tenho em órgãos linfóides? Eu tenho timo, tenho baço, eu tenho linfonodos. O que tem em comum nesses órgãos? Todos apresentam linfócitos T e B. Então, quando eu tenho imunodeficiência apenas em células T, pode causar redução na presença dessas células em órgãos linfóides e induzem maior vulnerabilidade a infecções virais? Isso é verdade, viu, pessoal? Por que é verdade? Porque as infecções virais, elas não evoluem como infecção bacteriana, porque ao ser fagocitado, o vírus não sofre influência do sistema complemento, como a bactéria sofre. O vírus é apresentado ao linfócito T e o linfócito T, não reconhecendo o vírus como antígeno, apresenta para o linfócito B produzir anticorpos. Já na infecção bacteriana, olha, tem fagocitose, tem sistema complemento, e aí depois tem apresentação de antígeno, produção de corpo, né? Então, assim, para a bactéria eu tenho mais opção do que para vírus. Para vírus, necessariamente, eu tenho que ter uma célula T. E o célula T, eu estou falando de célula TCD4, que é aquela que reconhece o antígeno viral, e a célula TCD8, que ataca o vírus dentro da célula, coisa que o anticorpo não consegue fazer. Então, uma infecção viral, ela é muito mais dependente de células T do que de outras coisas. Por isso que é verdadeiro, nas imunodeficiências de células T, podem causar redução na presença dessas células em órgãos linfóis? Pode. Eu tenho imunodeficiência de células T, elas estão onde? Nos órgãos linfóides, linfonodo, timo, baço. E essa imunodeficiência pode causar redução na presença dessas células nestes órgãos que as abrigam. E por causa dessa imunodeficiência, eu vou ter a maior vulnerabilidade à infecção viral? Vou. Haja vista que estas infecções são muito reguladas pelos linfócitos TCD8 e linfócitos T. duas populações de células T diferentes que atuam no mesmo processo de infecção viral. Uma parcela das imunodeficiências combinadas graves é causada por mutações da subunidade Y com o receptor de citose da subunidade lambda, tá? Isso aqui é a palavra grega lambda. Uma das parcelas da imunodeficiência combinada é causada por mutações na subunidade lambda comum no receptor de citocinas que modulam mutação linfocítica. Um exemplo disso é a síndrome do linfócito desnudo, tá? Entre outras situações que podem se causar mutação nessas subunidades, podem comprometer esses receptores de citocinas e interleucinas e modular dessa forma a alteração linfocítica. Por quê? O linfócito precisa de citocina para maturar, para se ativar. Se eu tenho receptores de citocinas mutados, eu acabo interferindo nesse processo. por isso essa questão verdadeira. E com 1, 2 e 3 falsa, 4 e 5 verdadeira. Então, 4 e 5 verdadeira, letra B, tá? São as afirmativas corretas. O diagnóstico precoce da infecção por HIV é uma medida importante tanto para melhor qualidade de vida do paciente quanto para maior atenção aos métodos preventivos para doenças sexualmente transmissíveis, evitando a disseminação da doença. Atualmente, o diagnóstico laboratorial padrão da infecção por HIV é... Bom, pessoal, o diagnóstico laboratorial padrão que a gente sempre utiliza, o que a gente faz? Você vai lá no laboratório, colhe o sangue, separa a sorologia, você vai fazer primeiro um teste de triagem, né? Que é o primeiro teste que você faz é o teste de triagem. Esse teste de triagem, ele pode ser feito por ELISA, tá? Que é o mais comum. Depois, de um teste de triagem positivo, você vai fazer um confirmatório, que é esse teste aqui chamado de Western Blot. Esse é o confirmatório do HIV. Então, olha só, o teste de ELISA seguido por Western Blot, caso o primeiro exame seja positivo. Foi lá no laboratório, o urbolo, teste de ELISA deu positivo para o HIV. O laboratório vai te ligar, isso é mandatório, você vai colher uma segunda amostra e essa segunda amostra vai ser repetida por um outro método chamado de Western Blot. caso o primeiro exame seja positivo. Esse é o protocolo que se faz atualmente no diagnóstico laboratorial padrão para a infecção do HIV. Onde o teste de ELISA é um teste de triagem. Ele deu negativo, beleza. Deu positivo, então eu tenho que confirmar. Porque ELISA tem muita sensibilidade e eu preciso de especificidade, ou seja, confirmação. Faço Western Blot, que é um híbrido de biologia molecular. E aí ele é confirmatório para o caso do HIV. Se a pessoa tem HIV, o Western Blot vai revelar. às vezes dá positivo no teste de ELISA e negativo no Western Blot. Exemplo, a pessoa foi lá e tomou vacina da gripe. Vai dar positivo no ELISA. E aí na segunda amostra feita por Western Blot, o Western Blot dá negativo, porque a vacina da gripe dá interferência na triagem por ELISA. Tá? Então, letra A, alternativa correta. Primeiro faz ELISA, depois confirma por Western Blot, caso o primeiro exame seja positivo. As imunodeficiências são patologias causadas por falhas no sistema imunológico, tornando nosso organismo menos protegido contra agentes externos, com maior suscetibilidade às doenças oportunistas. Existem dois tipos de imunodeficiência, as primárias e as secundárias. A alternativa que corresponde a principal causa de imunodeficiência primária. Escolha uma. Bom, infecção viral está mais relacionada a casos relacionados ao HIV e imunodeficiência secundária. Então, a principal causa de imunodeficiência secundária é o que, pessoal? Problemas genéticos. Tá? Então, letra E. Certinho? Esses outros aí, ó, agentes químicos e toxos. Bom, pode causar toxicologia, intoxicação na pessoa, alterações, né? Eu posso até ter uma imunodeficiência secundária a agentes químicos. situações ambientais degradantes, olha, vem de fora pra dentro afetando o meu sistema imunológico secundário. Convivência com outros imunodeficientes, né? Não tem nada a ver. Você vai ficar aidético que você convive com aidético, né? Ou você vai manifestar uma imunodeficiência primária porque você convive com alguém que tem síndrome do linfócito desnudo? Não vai. A síndrome da imunodeficiência adquirida em inglês AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV e é transmitida sexualmente, ainda em dentro que em algumas áreas do mundo. Embora possua tratamento para os sintomas, permanece incurável, sendo uma grande debilitadora do sistema imunológico. especialmente em populações com pouco acesso ao serviço de saúde. A respeito do HIV, complete as lacunas a seguir. O HIV é um adenovírus, anterovírus ou retrovírus. A gente viu nas aulas que ele tem RNA, então ele é retrovírus, ou pode ser a letra A ou pode ser a letra I, tá? Que infecta principalmente as hemácias? Não. Então, o que sobrou aqui, gente? Os linfócitos, tá bom? Afetando o sistema imunológico, tá, minha gente? Então, por essa alternativa, eu já eliminava o hematológico aqui, nervoso aqui, hematológico aqui, ficaria entre A e AC. E aqui, teria que saber que pelo menos é um retrovírus e não adenovírus. É a letra A, certo? Os vírus são considerados parasita intracelulares obrigatórios por não serem capazes de ter metabolismo próprio e não serem formados por células. Analise as afirmativas que citam algumas características dos vírus. o vírus possuem uma cópia do seu genoma, ou seja, são haploides. Bom, se tivesse uma cópia do seu genoma, ele seria diploide, tá, e não haploide. Com exceção do retrovírus, que são diploides, possuem duas cópias do seu material genético, verdadeiro, tá? Então, os vírus possuem uma cópia do seu genoma. Aqui eu entendi o que ele quis falar, vou explicar melhor para vocês. Ou seja, são haploides. Então, uma cópia quer dizer que eles são haploides, é isso que ele quis dizer. Com exceção dos retrovírus, retrovírus que tem RNA, que são diploides, possuem duas cópias do seu material genético, tá? Então, é isso que ele quis nos evidenciar, verdadeiro. Dois, a inibição da replicação viral pode ser mediada pelos anticorpos. A inibição da replicação viral pode ser mediada pelos anticorpos, ou seja, anticorpos se ligam à proteína de superfície viral, impedindo que o vírus interajam com os receptores celulares. Os anticorpos, sim, eles têm essa propriedade de se ligar às proteínas da superfície viral. E é justamente isso que eles fazem. Por exemplo, o vírus está aqui, as proteínas virais estão no seu envelope. E é justamente essas proteínas virais que o vírus usa para infectar a célula hospedeira. Então, eles usam essas proteínas virais que estão aqui bem na superfície do envelope para infectar a célula hospedeira. Por exemplo, a proteína viral do vírus influenza, H1N1, são proteínas do tipo H-hemaglutinina 1 e N de Neuraminidase 1. A proteína de acoplamento do SARS-CoV-2 é a proteína spike. Então, assim, cada vírus tem uma específica que leva à especificidade da infecção celular dele. O vírus da hepatite são infectos hepatóxicos por causa disso. Certinho? E aí, os anticorpos, eles neutralizam justamente essas proteínas aqui. Eles vêm e se ligam e o vírus não consegue mais. Se ele tem uma neutralização dessa proteína por meio de anticorpo, ele não consegue mais ter um potencial ligante, potencial infectante. E aí, A2 aqui está verdadeiro por causa disso. A inibição da replicação viral pode ser mediada pelos anticorpos que se ligam às suas proteínas das superfícies espirais. É o que está acontecendo aqui no esqueminha. Impedindo que o vírus interaja com os receptores das células e ele não consegue ligar, não consegue infectar e por causa disso, acabou o problema. Tá? Número 3. A inibição da replicação viral pode ser mediada pelos anticorpos, ou seja, os anticorpos ligam-se às proteínas de superfície espiral impedindo que os vírus interajam com os... Ah, a mesma coisa, cara. A primeira, a segunda está igualzinha à terceira. 4. Algumas proteínas internas presentes no vírus podem ser DNA ou RNA polimerase. Então, dentro do vírus aqui, eu tenho o capsídeo e dentro do capsídeo o material genético. E ainda dentro desse envelope ou ainda dentro do próprio capsídeo eu posso ter proteínas DNA polimerase ou RNA polimerase constituindo alvos moleculares para terapia antiviral. Isso é verdade. Se eu inibir a DNA polimerase do vírus ou a RNA polimerase do vírus por ação antiviral farmacológica eu vou inibir a multiplicação do material genético desse vírus seja ele RNA ou DNA. Então, algumas proteínas internas que estão lá dentro do vírus podem ser DNA ou RNA polimerase que são as proteínas que fabricam DNA ou RNA viral constituindo alvos moleculares para a terapia antiviral. Verdadeiro. Todos estão verdadeiros. Letra E. Quando o vírus da imunodeficiência humana foi identificado no início dos anos 80, a ciência estava completamente despreparada para essa doença. naquela época não existia nenhum recurso terapêutico capaz de controlar o avanço da AIDS levando a morte dos pacientes com o sistema imune debilitado pelo vírus. A droga azidovodina azidovodina foi a primeira a ter o efeito sobre o HIV. Em relação ao exposto ou seja o recurso terapêutico antirretroviral é provocado pela azidovodina ou azidovodina ou azidotimidina que é o AZT marque a alternativa correta. O que o AZT faz? A azidotimidina o que ele faz? São inibidores da protease que protease professor? DNA polimerase ou RNA polimerase são inibidores da quinase que que as quinases fazem? Elas fosforilam ou desfosforilam alguma situação o que que é isso? Elas promovem ou não promovem a síntese proteica. Inibidores da fosfatase ácida que que as fosfatase ácida faz dentro da célula? Também participam da bioquímica celular. inibidores da fusão bom cara fusão seria o que que se trata de vírus? A fusão do material genético do vírus com o material genético celular é isso que a azidotimidina faz ou a azidotimidina promovem a inibição da transcriptase reversa análogo de nucleotídeos porque quando eu estou falando de vírus HIV o HIV primeiro eu tenho que lembrar que ele é um vírus RNA se ele é um vírus que tem dentro dele material genético que eu chamo de RNA para que esse RNA do vírus HIV entre no genoma celular eu preciso converter esse RNA em DNA quem faz esse processo? é a transcriptase reversa essa enzima faz isso aqui converte o RNA viral em DNA e aí ele pode o DNA convertido pode acoplar-se ao DNA genético celular então essa é a ação do retrovírus HIV ele utiliza essa transcriptase reversa e é justamente os inibidores da transcriptase reversa que é utilizado amplamente se eu consigo fazer a inibição da transcriptase reversa eu quebro o sistema de infecção viral do HIV por isso que chama terapia antirretroviral ou terapia anti-RNA vírus que é o caso do HIV ou inibidores da transcriptase reversa para criar essa enzima que entra transformando RNA em DNA por isso letra E certinho tá professor e a inibidor da protease bom isso aqui pode ser DNA polimerase ou RNA polimerase não vem ao caso do HIV tá haja vista que está falando de AZT que é um antirretroviral inibidor da transcriptase reversa certinho a enzima viral envolvida na replicação do HIV denominada como protease é responsável pelo processamento das poliproteínas GEC ou GECPOO envolvidas na síndrome da proteína estrutural e funcionais do vírus os inibidores da protease do HIV que ele está falando de inibidores da protease transcriptase reversa interfere na última etapa do processo de replicação viral prevenindo a formação de novos vírus tendo em visto o exposto qual das alternativas apresenta o efeito adverso característico aos usos dos inibidores de protease prescritos para tratamento na infecção por HIV qual que é o efeito adverso o efeito colateral de se usar esta essa droga antirretroviral para o HIV vai causar hepatite ele tem hepatotoxicidade induzida por farmacoterapia que é o que está falando na letra A aqui ele provoca neuropatia periférica ou seja a pessoa vai ficar com distúrbios neuropáticos periféricos faz com que ela venha ter sensações de excitabilidade epitelial ou sensibilidade epitelial agravada vômitos espumantes ela fica com náusea e provoca aquele vômito cheio de espuma né distúrbios distúrbios no sistema nervoso central ou seja vai ter problemas neurológicos por causa disso sistema nervoso central falando de encéfalo eu estou falando de cerebelo bulbo e medula espinhal tá lipodistrofia letra R tá pessoal é exatamente isso lembra que na sala eu comentei com vocês em relação a essa lipodistrofia quando a pessoa tem primeiro uma deslipidemia o uso crônico dessa medicação causa isso e começa a ficar com aquele pescoço alado né pescoço com gordura alada então isso é o que nós chamamos de lipodistrofia é uma disfunção lipídica que acaba acumulando gordura no pescoço da pessoa tá causada por esse uso crônico do antirretrovínio dessa forma considere uma paciente de 45 anos que recebe fármacos antivirais que bloqueia a síntese de ácido nucleico viral incluindo a replicação do vírus HIV pela inibição da transcriptase reversa como parte do seu tratamento durante quatro anos ela usava o zidobudina que é o inibidor do núcleos ídios da transcriptase reversa zidobudina azidotimina azidobudina como vocês viram tudo provoca lipodistrofia porém depois de quatro anos ela já tem 45 anos de idade não está respondendo como antes e será realizada a troca de medicação por um da mesma classe para verificar a melhor resposta dentre as opções a seguir assinar alternativa que apresenta a melhor opção de substituição de quem da zidobudina tá como que a gente pode substituir eu vou substituir a zidobudina que não já não está respondendo como antes ou seja qual que é a função dela inibir a transcriptase reversa fazendo com que a população de linfócitos TCD4 desse paciente seja preservada só porque depois de quatro anos começou um declínio novamente da população de linfócitos TCD4 devido ao agravo viral o vírus já não está sendo muito inibido por isso e aí é isso que essa questão está te convocando eu vou substituir a zidobudina por quem adefovir foscarnete tenofovir nevirapime ou ribavirin pessoal letra C tenofovir tá azidobudina azidotinina azidol levdo ai a lambdovudina você vai substituir por quem quando haja necessidade tenofovir tá essa é a alternativa letra C o medicamento aciclovir ele é clássico aciclovir é clássico um dos primeiros para herpes né pode ser utilizado para o tratamento de infecções pelo herpes simples na pele e nas mucosas é indicado também para a supressão de infecções recorrentes em pacientes imunocompetentes é usado ainda no tratamento de infecções de apisóster e aciclovir também é indicado no tratamento de pacientes seriamente imunocomprometidos considerando o medicamento o mecanismo de ação o efeito do aciclovir avalia a alternativa seguinte o mecanismo de ação do aciclovir é decorrente da fosforilação do meio do mesmo do meio intracelular passando a forma de monofosfato através da enzima timinoquinase verdadeira é isso que ele faz tá então qual que é o ciclo de ação do aciclovir ele promove a fosforilação fosforilação ou desfosforilação lembram lá da bioquímica então quando eu vou fosforilar eu estou ativando desfosforilando eu estou desativando fosforilando eu estou ativando por meio de ATP adicionando fosfato tá ou o átomo de fosforo ali do ATP desfosforilando eu estou retirando isso tá então quando eu vou fosforilar eu estou ativando por ATP no meio intracelular é passando a forma monofosfato através da enzima vidral timinoquinase tá é isso que acontece no mecanismo de ação do aciclovir o aciclovir forma uma ligação reversível com o DNA polimerase viral DNA polimerase viral é aquela enzima que multiplica o DNA do vírus potencializando a enzima então o aciclovir o aciclovir ele forma uma ligação reversível com o DNA potencializando a enzima e por isso o medicamento não produz resistência ao tratamento falso ele não vai potencializar a DNA polimerase ele tá ali pra acabar com o vírus é contraditório é contraditório falar isso essa potencialização 3 esse medicamento deve ser usado com cautela por apresentar alta toxicidade ao organismo efeitos colesterais do aciclovir em geral são náuseas e diarreias intensas falso você vai passar ele topicamente tanto é que ele é utilizado pra quê? é herpes labial simples herpes óssea que é o herpes tipo 3 tá bom? e é tópico então não tem por que causar náusea e diarreia intensa ele não vai ser ingerido não é? mesmo que haja uma absorção não tem motivos para causar pelos efeitos de primeira passagem nem biotransformação dele no fígado certo? apesar disso deve ser usado com cautela não é pra qualquer coisa que a gente vai usar a ciclovir é correto que se afirma em 1 apenas 1 está correto letra C tá? os vírus são micro-organismos intracelulares obrigatórios que frequentemente causam doenças debilitantes ou com risco de vida sendo patógenos globalmente prevalentes que representam uma das principais causas de morte e morbidade a organização mundial de saúde estima que mais de 350 milhões de pessoas vivem com o vírus da imunodeficiência humana e com o vírus da hepatite B como a proliferação viral está intimamente ligada aos processos metabólicos das células hospedeiras é importante desenvolver farmacoterapia antiviral e o uso adequado desses tratamentos com base nesse contexto associe a coluna A que representa o modo de ação dos fármacos antivirais com a coluna B que representa os principais fármacos antivirais coluna A inibição do DNA polimerase do herpes vírus bom a gente acabou de falar sobre isso aciclovir inibição da transcriptase reversa do HIV também acabamos de falar sobre isso é a zidovodina e aí o que sobrou inibição da síntese de ácido nucleico é por outras proteínas antivirais ribavirin tá bom então ficou 1 2 2 3 3 1 letra D as doenças transmitidas por vírus são problemas muito comuns pela sua alta taxa de transmissibilidade é grande a variedade de patologias causadas por vírus existentes sendo que o resfriado e a gripe são mais comuns no entanto através da adoção de algumas atitudes é possível evitar o contato assim como a instalação de uma infecção futura dentre as medidas de prevenção é preciso saber que modo correto ocorre a transmissão do patógeno em cada doença considerando as principais portas patógenos perdão virais associar a coluna A que representa os vírus com a coluna B que representa a entrada do patógeno então a coluna A estamos falando de vírus e influência o vírus e influência entra e influência é o vírus da gripe ele entra por onde trato genital pele ou trato respiratório trato respiratório né pessoal então aqui é aqui o vírus da imunodeficiência HIV entra pela pele trato respiratório então é mais comum por trato genital o vírus da febre amarela que é uma arbovirose tema da nossa última aula né ele entra por onde pela picada do mosquito Aedes aegypti então vai pela pele mano é isso aí 1,3 2,1 3,2 então 1,3 2,1 3,2 letra E vírus são genomas empacotados em um vólucro de proteína chamado capsídeo os capsídeos são montados a partir de muitas cópias e de uma única ou de algumas proteínas do capsídeo sendo estruturas simétricas estabilizadas por contato repetido entre subunidades proteicas os vírus contém muita informação em seu genoma relativamente pequeno conhecimento da sua estrutura é importante para compreender a do mecanismo de ação e de farmacoterapia aplicada tomando com referência a estrutura dos vírus analisas afirmativas a seguir e marca V para verdadeiras e F para falso o vírus possui uma cópia do seu genoma ou seja são diploides a gente viu isso por apresentarem mais de duas cópias do seu material genético genético a interação das proteínas virais em receptores celulares do hospedeiro propicia a especificidade do hospedeiro e órgãos do tecido viral então a gente viu isso também essas proteínas virais elas procuram especificamente os receptores celulares das células específicas do hospedeiro tá bom então isso é verdadeiro tá por isso com o vírus da hepatite sempre infecta hepatócito no fígado ele não vai te dar uma pneumonia por vírus hepatite não por isso que o HIV sempre infecta só o linfócito esse adequado ele é específico por causa das proteínas virais algumas proteínas internas presentes nos vírus podem ser DNA ou RNA polimerase mas mano isso aqui tá até repetido constituindo alvos moleculares para terapia antiviral verdadeiro envelope é um derivado da membrana oriunda da célula hospedeira que envolve certas partículas virais vírus envelopados então quando eu tenho envelope meu vírus ele é chamado de vírus envelopado verdadeiro FVV letra B FVVV olha só maravilha recapitulamos imunodeficiências primárias e secundárias recapitulamos virologia e antivirais imunodeficiência primária unidade 3.1 secundária 3.1 e aí depois passa por hipersensibilidades unidade 3.2 e isso eu falo na aula 1 que eu mandei o link para vocês tá bom eu falo dessas hipersensibilidades tipo 1 2 3 e 4 e lá também nós falamos aqui nessa aula de hoje sobre antivirais que é a unidade 3.3 depois falamos na unidade 4 sobre terapias antivirais e lá na unidade 3 nós também temos imunomoduladores imunobloqueadores imunostimulantes que é falado na unidade 3.3 também que está na aula anterior e hoje além de antivirais e imunodeficiências primárias e secundárias nós falamos sobre virologia tá então na aula que eu mandei lá no grupo do whatsapp para vocês que é a aula 1 eu comentei aqui dos slides até os slides 25 nessa aula agora já são aí 9 horas e 3 minutos então o tempo já está esgotado eu falei dos slides 26 até os slides 46 aqui tá e onde que está onde que estão essas aulas vai lá no seu grupo do whatsapp tá galera lá no grupo do whatsapp da turma eu coloquei lá certo o link o exercício do livro estão todos esses exercícios comentados tá e coloquei aqui também a parte 1 da nossa aula de revisão tá aqui certo então complementa aí dá uma estudada nesses exercícios comentados imprima aí o seu exercício no livro para você ir marcando estudando também e pessoal desejo a vocês bons estudos e até semana que vem na nossa prova terça-feira que vem não é isso e no mais espero que vocês tenham gostado desse momento da nossa revisão certo obrigado pela presença de todos e até semana que vem até a semana que vem professor que vem e aí E aí